Me entreguei de confiança pra quem não me deu valor Fiquei tudo pra dar certo, não deu certo, você me usou Você foi muito covarde, me mandaste um papel Escreveu que não me ama, foi engano e não existe céu Pelo seu amor, eu ultrapassei todos os limites Criei fantasia onde não existe, como fui amar intensamente assim Pelo seu amor, eu me humilhei, me joguei aos seus pés Fazer os seus dedos e fico os anéis Quero esquecer a questão de querer Hoje eu aprendi que se perde hoje, mas acho amanhã Como se amanhã já não existisse mais Nada é pra sempre como a gente pensar Quando o amor se vai, pode ter certeza que logo outro vem Nesse mundo com ninguém é de ninguém Cada um que se quer exorcida vem Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Forró! Chapéu de coco! Capricho, nenê show! Me entreguei de corpo e alma pra quem não me deu valor Fiquei de tudo pra dar certo, não deu certo, você me usou Você foi muito covarde, me mandaste o papel Escreveu que não me ama, foi engano e não existe céu Pelo seu amor, eu ultrapassei todos os limites Criei fantasia onde não existe Como fui ao mar intensamente assim Pelo seu amor, eu me humilhei, me joguei aos seus pés Faz os seus dedos e fico os anéis Esquecer você é questão de querer Hoje eu aprendi que se perde hoje, mas acho amanhã Como se amanhã já não existisse mais Nada é pra sempre como a gente pensar Quando amor se vai, pode ter certeza que logo outro vem Nesse mundo cão ninguém é de ninguém Cada um por se querendo se dar bem Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Forró! Chapéu de Gourinho e Nenê Jô! Pelo seu amor, eu ultrapassei todos os limites Criei fantasia onde não existe Como fui ao mar intensamente assim Pelo seu amor, eu me humilhei, me joguei aos seus pés Faz os seus dedos e fico os anéis Esquecer você é questão de querer Hoje eu aprendi que se perde hoje, mas acho amanhã Como se amanhã não existisse mais Nada é pra sempre como a gente pensar Quando amor se vai, pode ter certeza que logo outro vem Nesse mundo cão ninguém é de ninguém É cada um por se querendo se dar bem Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Mas no jogo do amor ninguém é de ninguém Forró, chapéu de cor e não deixou